Fala galera da EducaFit, tudo bem? Eu sou o treinador Marco Tondo, sejam todos muito bem-vindos. Nosso primeiro curso de preparação física para TAF de concursos públicos. O concurso público, em sua grande maioria, alguns, exige o TAF para concurso público, para você assumir a vaga. E esse TAF é o teste de prisão física, que é cobrado geralmente em cursos de carreiras policiais e militares. E a EducaFit me convidou para passar esse curso para vocês, pela demanda do mercado e pela falta de profissionais. E eu trabalho com TAF há bastante tempo, tenho essa expertise, aí tenho certeza que eu vou poder agregar na carreira de vocês. Beleza? Deixa eu apresentar. Eu sou o treinador Marco Tondo. Eu tenho 30 anos, sou formado em educação física, está aí o meu crédito. Eu sou especialista em TAF, trabalho com TAF há bastante tempo. Eu trabalho com treinamento desde 2012. Trabalho com treinamento funcional desde 2012 também. Eu sou aqui de Cascavel. Eu fui para São Paulo para conseguir fazer esse curso em 2012, na certificação internacional, que na época não tinha treinamento funcional. Ainda estava chegando no Brasil, na época de 2011, 2012, o treinamento funcional. E eu vi que era uma tendência de mercado. Hoje podemos ver que tem muita gente trabalhando com treinamento funcional, muita gente gosta do treinamento funcional. E eu trabalho com essa partida de condicionamento físico há bastante tempo. Aqui, como vocês podem ver, eu sou ex-treinador, ex-master trainer da Rádio Qual Fitness Brasil. A Rádio Qual Fitness Brasil é uma empresa de fitness coreográfico. Uma das empresas de fitness do mundo. Na qual eu era treinador. Então, eu dava aula de ginástica em sala de aula. Jump, step, spinning. E como eu acabei me destacando, dentro de alguns professores, eu fui convidado por essa empresa para ensinar outros professores. A trabalhar com ginástica de sala. Também envolvia muito o condicionamento físico. Aqui também, como vocês podem ver. Hoje, atualmente, eu sou professor de TAF do Alphacom. O Alphacom é uma das maiores empresas de TAF do Brasil. O Alphacom, na verdade, é uma das maiores empresas de concursos públicos do Brasil. Eu sou professor de TAF deles. E eu dou treinamento, tanto do online como presencial, para o Alphacom. Inclusive, em breve, teremos um simulado de TAF com a turma do presencial aqui de Cascavel. E, atualmente, eu também trabalho como pessoal trainer, de maneira presencial. Também trabalho como consultor online. Tenho bastante alunos de consultor online. E hoje, digamos assim, o que mais eu me dedico bastante tempo é o TAF. Então, o que me trouxe aqui foi o TAF. Então, é uma área que está crescendo bastante no Brasil. E a demanda de professores é muito pequena ainda. Só para vocês terem uma ideia, no último concurso da Polícia Federal, nós tivemos 400 mil inscritos. Ou seja, então, são 400 mil pessoas que precisariam treinar para o TAF. Que estão ali dispostas a se preparar para o TAF. Porque o concurso, ele exige o TAF. Então, o TAF faz parte do concurso. O que eu sempre falo para os alunos é que não adianta nada você estudar ali 2, 3, 4, 5 anos e não se preparar para o TAF. Porque é uma frustração gigante. Uma frustração gigante o candidato ali se preparar com tanto tempo. Ali 2, 3, 5 anos ali estudando para o concurso da Polícia Federal. Por exemplo, o problema da Polícia Rodoviária Federal. E não se preparar para o TAF. Então, ele acaba reprovando o TAF. Para vocês terem uma ideia, no último concurso da Polícia Federal foi o índice de reprovação para o TAF foi de 40%. Ou seja, quase metade dos candidatos reprovaram o TAF. Justamente por não se preparar com antecedência e justamente pela falta de profissionais. Então, é isso que eu estou aqui para trabalhar com vocês. Beleza? Mas é o que interessa. O que vocês vão aprender nesse curso? O que vocês vão aprender nesse curso? É o curso completo. Vocês vão aprender nesse curso. Introdução ao TAF. O que é o TAF? Quando surgiu, quais os principais concursos que exigem TAF? Como eu disse ali, são concursos de carreiras policiais e militares. Então, ali tem, só para dar uma pincelada para vocês, ali tem Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, DPEM, próprias carreiras militares, que seria a ESA, a EAR, a AMAN. Então, todos esses concursos exigem o TAF para o candidato poder ser aprovado. Os principais testes exigidos, os principais testes do TAF que são exigidos, e os índices, que tem bastante diferença, e as principais bancas que cobram o TAF. E aí vamos aos módulos, os módulos de cada teste, para vocês entenderem como funciona cada teste do TAF. O primeiro módulo é a barra fixa, que é um dos testes que mais reprova no TAF. Então, a nível boa, a gente vai passar sobre os principais métodos de treinamento para a barra fixa, a gente vai passar as bases fisiológicas, as bases sinalizológicas e biomecânicas. Progressão e pedagógicos para a barra fixa, tem as progressões e pedagógicos para a barra fixa, por quê? Porque vai chegar para você, professor, alunos com vários níveis de aptidão física. Vai chegar o cara que já treina há bastante tempo, que quer dar uma refinada ali no movimento, vai chegar o cara que está ali no meio do caminho, e vai chegar o cara que é completamente sedentário. Então, vai chegar a vários níveis de aptidão física, e você precisa trabalhar com progressão e os pedagógicos. Tem como, vou ensinar a questão da abdução da escápula, todos esses detalhes eu vou ensinar para vocês. E as diferenças nos testes masculinos e femininos, porque tem diferença. Alguns testes do TAF tem diferença entre o masculino e o feminino, na execução do movimento. Aí o que a banca cobra, o que a banca pede. Então, vou passar tudo por tudo, toda essa fase para vocês, toda essa base para vocês, tudo com referência, tudo com a base teórica por trás, vocês têm embasamento para poder explicar para os alunos de vocês. Beleza? Flexão de braços. Mesma coisa, os principais métodos de treinamento para a flexão de braços, aparece besta, mas tem método de treinamento. Você pode encurtar o tempo do aluno conseguir aprender isso, e a gente vai aprender isso desde a base teórica por trás, e os pedagógicos, que você consegue ir evoluindo, galgando ali as progressões para o seu aluno conseguir progredir. Beleza? E os principais testes dos masculinos e femininos. Ok? Abdominal, mesma coisa. A diferença no teste masculino e feminino também não tem muita diferença no abdominal, a não ser, dependendo do teste, porque tem teste, por exemplo, da Polícia Civil do DF, da Polícia Civil do Distrito Federal, o abdominal masculino e feminino é um pouquinho diferente. Então tem esses detalhezinhos aqui que você tem que saber. Você tem que saber, porque as alunas perguntam, putz, acho que é assim, porque é assim. Como é TAF de concurso público, você não pode ficar no achismo. Ah, acho que é assim. Não, não é acho que é assim, você tem que saber. Por quê? Se a banca, você tem que saber exatamente o que a banca cobra. Porque dependendo do avaliador que for fazer a avaliação, no dia do TAF, ele vai cobrar de uma forma extremamente rígida, ou ele vai ser até um pouco mais flexível, deixando algum detalhezinho passar. Só que é melhor você pecar para mais do que para menos, sempre. Então você tem sempre, tenta exigir o máximo do seu aluno. Chateauhan, para quem não sabe o que é o Chateauhan, inclusive apareceu no TAF da Polícia Civil do Véria Federal agora, no último concurso, muita gente não sabia o que era. Então esse é um teste bem complicadinho, muita gente acaba provando esse teste também. É o teste do Irivir, vai ter duas faixas, duas faixas assim, ele tem 9,14 metros, numa linha reta, 9,14 metros de distância entre as duas faixas, vai ter dois blocos, o candidato vai ficar atrás da linha, ao sinal do apito, ele vai pegar um bloco, vai até a outra faixa, vai soltar o bloco, volta correndo, pega o bloco de novo, e solta o bloco. Ele tem que fazer isso no menor tempo possível. Então tem vários detalhes ali, que você tem que levar em consideração, então vou ensinar vocês alguns messages, que eu utilizo com os meus alunos, e as progressões também. Corrida. Depois da barra, eu acho que a corrida é um dos que mais é prova, porque é bem complicado correr. Correr é uma coisa, muita gente não gosta de correr, e você conseguir evoluir na corrida, leva um certo tempo. Mas tem alguns métodos de treinamento, que nós podemos utilizar com os alunos, para vocês conseguirem encurtar esse caminho. Então vamos passar os métodos de treinamento, tem muita gente que fala, melhor é o método intervalado, melhor é o HIIT, melhor é o método progressivo, melhor é o método linear, então vamos falar sobre todos esses métodos, vamos falar com as bases fisiológicas também, com a questão de corrida, como correr, respiração, vou explicar tudo para vocês. E a progressão em pedagógicos para a corrida também, para vocês entenderem, vamos falar sobre alongamento, flexibilidade, mobilidade, tudo o que envolve a corrida para vocês conseguirem trabalhar com excelência. Aí que vem o pulo do gato, como organizar tudo isso, como organizar uma rotina de treinamento do TAF, que esse é o que mais peca, o que os profissionais acabam mais pecando, porque não sabem como unir tudo isso. Vocês viram que é muita coisa, é muito detalhe, você conseguir botar dentro de uma rotina de treinamento. E como que você vai botar isso dentro de uma rotina de treinamento? Como você vai periodizar isso? Como você vai botar dentro de uma programação? Então, aí que entra o pulo do gato, que eu vou ensinar a vocês como vocês colocam isso. Desde o aluno que vem do presencial para vocês, eu falo assim, ah, mas eu sou professor de musculação, trabalho na sala, e às vezes vem o que, às vezes vem alunos querendo, querendo, que foram, que querem treinar para o TAF, não sei como é que eu faço, não sei como é que eu monto esse treino. Na verdade, essa é a maior reclamação dos alunos. Por isso que muita gente vem atrás da consulta online. O aluno chega na academia, fala para o professor que precisa se preparar para o TAF, e ele não sabe como é que faz. Então, ele passa um treino genérico, o aluno acaba não evoluindo. Porque diferente de um treinamento para petrofia, um treinamento para emagrecimento, ele tem um tempo, ele tem um prazo para cumprir. Então, como eu disse antes, vai chegar aluno de diferentes níveis de aptidão física. então, você tem que saber trabalhar como dentro de uma programação, porque vai chegar, e outra, vai chegar aluno também que vai querer se preparar com antecedência, que vai querer se preparar desde agora. Por exemplo, o curso da Polícia Federal não tem edital aberto, não tem nem edital em eminência, mas tem gente que me procura, mas eu quero chegar preparado, não quero, não quero ter esse, esse inconveniente de acabar não conseguindo passar no TAF, então, eu quero ir para agora. Então, você tem tempo para trabalhar, então, show de bola. Vai chegar alunos que vão vir com edital aberto, vai dar mais ou menos do edital aberto, até o TAF, vai dar mais ou menos uns seis meses, né, então, você vai ter mais ou menos uns seis meses para trabalhar, às vezes o aluno já treina, tá ok, às vezes o aluno tá obeso, né, tá bem em cima do peso, tá sedentário, então, você precisa saber trabalhar isso como você consegue periodizar isso e colocar dentro da programação. E vai chegar, às vezes, também aluno desesperado que soube que foi aprovado e não treinou para o TAF. Dependendo do caso, eu não pego. Por exemplo, se o cara chegou, putz, passou na prova, o TAF daqui dois meses, se o cara estiver muito fora do condicionamento, se o cara não estiver, às vezes está muito acima do peso, eu não pego. Eu falo, olha, eu não, eu falo, olha, eu sinto muito, eu devia ter procurado com antecedência, mas eu realmente falo, porque é melhor do que eu for lá e pegar, arrancar dinheiro do cara, só para, pensando no dinheiro e falar assim, não, vai dar tempo, eu consigo, e lá ele não consegue, e botar a culpa nele ainda. É a culpa dele? Óbvio que é a culpa dele, porque ele não se preparou com antecedência, mas também você não pode enganar o aluno. Então, se você, eu trabalho bastante tempo nisso, você sabe, não, eu acho que vai dar, acho que não dá, então é melhor, a gente vê todos esses detalhes aí. Beleza? E eu trabalho principalmente aliado à musculação, tá? Eu sou um dos poucos profissionais do mercado que trabalha com TAF aliado à musculação. A maioria ou é crossfit, né, ou é treinamento funcional, ou que eu trabalho com o peso do próprio corpo, né? Nada contra, é um, só que eu acredito muito na musculação, por aqui, por progressão de força, prevenção de lesão, ganho de resistência, e é porque é muito mais fácil você trabalhar com musculação, né? É um movimento muito mais simples, só que tem diferença se você trabalhar musculação aliado com o TAF, aliado com a musculação, no caso de hipertrofia ou de emagrecimento, por exemplo, né? Então, o treino é diferente, né? É questão de progressão de carga, palpeperodização em si, e como que você alia tudo isso? Como que eu coloco, dentro de uma semana ali de treinamento, como que eu coloco todos esses detalhes da musculação, fora os outros exercícios que ele precisa melhorar, né? Porque tem os progressões, tem os pedagógicos, tem corrida, tem parra, tem tudo. Então, como que você organiza isso? Então, isso que eu vou ensinar pra vocês, ok? E vamos pro que interessa, né? Eu vou ensinar vocês a como monetizar isso, né? Então, eu vou ensinar vocês a montar um consultório online pra TAF, né? E eu vou ensinar vocês a montar um consultório online pra TAF do zero, né? galera, o TAF me trouxe muitas coisas, né? Muito reconhecimento no mercado. Eu tô aqui hoje por causa do TAF, né? Eu digo com toda tranquilidade que eu sou uma das maiores autoridades de TAF do Brasil, né? Não é à toa que eu sou o professor do Alphacom, né? Porque eles confiaram em mim, eles confiam em mim até hoje, né? Eu já atendi milhares de alunos no Brasil inteiro, tanto do presencial quanto do online, então, e tem, e volta e meia ali, eu tenho algum homem do meu sendo aprovado, né? Com o meu método de treinamento que eu acabei desenvolvendo, né? Não é nada, uma fórmula mágica, nada, só que eu acabei criando um método ali que eu, com muito, muito estudo, com muita pesquisa, e na própria prática mesmo, você vai acabar aliando, acaba juntando, as peças ali em cachorro, putz, é isso. Eu vou passar pra vocês, né? Desde como montar a planilha, a questão dos vídeos que você precisa, porque você precisa, porque tem muita coisinha, não é só o treino, na planilha, você precisa mandar os detalhezinhos de execução da barra, execução do abdominal, por exemplo, de corrida e tal, é um material bastante grande que eu envio pros alunos, né? e como que você monta tudo isso, como que você coloca tudo isso dentro de um programa, e como que você entrega, né? E aquela história, como você, pra você entregar, você precisa vender. Eu vou ensinar a vocês técnicas de venda, técnicas de copywriting, técnicas até, e como melhorar o Instagram de vocês, porque a maior bit training do mercado hoje é o Instagram, então como vocês conseguem vender isso, eu vou ensinar tudo, 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 tudo que eu utilizo comigo, eu vou ensinar pra vocês algo que interessa, que é ganhar dinheiro, que é melhorar a sua renda, melhorar o seu conforto, dar mais conforto pra sua família, então eu vou ensinar isso pra vocês também, beleza? E espero que vocês gostem do curso, tá? É um curso novo no mercado, né? Agradecer também a EducaFit pela confiança, certeza que vocês vão gostar muito, e vocês não vão se arrepender do curso, e vocês vão ser daqui completamente capacitados pra dar a trafa pra qualquer pessoa, e é isso. sejam no próximo módulo, e até a próxima.